Oi, meu nome é Karina Kastrupi, eu sou do Rio de Janeiro. A minha formação original é em design e em 2011 eu começo a frequentar o Parque Laje e, posteriormente, a Escola SimCity. A minha experiência anterior, a minha formação anterior, influenciou até hoje o meu trabalho. A minha pesquisa se dá sobre o cotidiano, eu garimpo situações ordinárias e proponho uma nova forma de pensar, de olhar essas situações. Eu faço deslocamentos, recortes, enfim, eu intenciono uma certa surpresa por ser uma forma inesperada de apresentar o que é familiar, o que é íntimo, enfim. Especificamente, o trabalho que apresento na exposição são quatro fotos, é o registro de uma performance que foi feita a partir de uma pergunta que me foi formulada sobre qual era a minha paisagem no confinamento. Eu acho que a gente tem diversas paisagens, mas a paisagem que eu escolhi falar é uma paisagem que parte de acolhimento, de colo, de raiz, da minha própria história, eu falo de religiosidade. É o registro de um banho de imersão que eu faço, com uma roupa que foi conduzida especialmente para essa performance, onde tem os bolsos e os saquinhos. Tanto um quanto o outro, contém ervas, ervas que têm propriedades medicinais e mágicas. E poder fazer esse banho de imersão é poder viajar no tempo, é poder me sentir protegida dentro desse momento em que a gente vive.